Tem 19, processo Rt8.525, Rt9, 2014, 38. Transferência em favor da Aliança de Geração de Energia S.A., da participação nas concessões das OHS Igarapava, Porto Estrela, Rizuleta, Neves, Fonil, Aimorres, Amador, Raguiar 1 e 2, detidas pelas empresas Vale S.A., Semig, Geração e Transmissão S.A., Semig, Capim Branco, Energia S.A., Epícaras, Empreendimentos e Participações Limitadas e Semig, Distribuição S.A. Diretor-relator, Dr. André Pertone, informe que há pedido de sustentação oral. Bom, se não houver objeção, já vou fazer um resumo do voto. Se a sustentação oral quiser ser feita, pode ser feita. Abre mão. Eu gostaria de questionar se abre mão da sustentação. Ambas as partes? Noveles e a Vale S.A.? Ok. Trata-se de um processo de transferência, assim como o anterior, um processo simples, poderia estar no bloco e só não estava por questões também de dúvidas na instrução da área técnica no que diz respeito às certidões. E o que foi sanado até sexta-feira. Então é a transferência, conforme é pregoado, da Vale, da Semig, GT, da Semig, Capim Branco e da Epícaras, Empreendimentos, todos eles para a Aliança Geração. Então são titulares de concessões das usinas de Garapava, Porto Estrela, Risoleta Neves e Funil. A Emores, Amador 1, Aguiar e Amador Aguiar 2. A análise foi feita de acordo com as exigências normativas. A superintendência de concessão de geração pela nota técnica 464, que foi complementada pela nota técnica 476, analisou tecnicamente os pedidos e atestou sua conformidade. A Procuradoria teve oportunidade de observar resoluções autorizativas e já deu chancela, considerando que todas as certidões foram apresentadas. Logo, a área técnica, a SCG, recomenda que seja efetivada a transferência. Então passa a leitura do dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-2549-2014-38, voto pela emissão de resolução autorizativa, como as minutas NEX, a fim de transferir a participação detida pela CEMIG, pela CEMIG-GT, pela Vale, pela CEMIG-Campoimbranco e pela Epícaras, Empreendimentos e participações limitadas na concessão de Garapava, na concessão de Porto Estrela, de Funil, de Risoleta Neves, de Amorés, de Amadora Guia 1 e Amadora Guia 2, tudo para a Aliança Geração de Energia, bem como a participação da Novelles do Brasil na concessão da UHE Risoleta Neves para a Vale SA. E também voto por aprovar as minutas de termos aditivos aos contratos de concessão em tela, formalizando as transferências hora tratadas. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também acompanho a relator. Em voto com o relator, proclamo que a diretora então decidiu, por anuir a transferência da participação detida pela CEMIG-Geração Transmissão, CEMIG-GT, pela Vale, pela CEMIG-Campoimbranco e Energia SA, e pela Epícaras, Empreendimentos e Participação Limitada, nas concessões aí mencionadas e demais condições do voto do relator. Próximo item. Próximo item.